Em 2006, foi sancionada a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E como é que você se sente ou se vê como inspiração para essa lei? Ah, me senti muito sensibilizada, né? Fiquei feliz por esse reconhecimento, né? Porque a minha luta, que demorou 19 anos e 6 meses, só após esse período foi que o meu marido foi preso. O meu avanço foi preso e eu lutei durante esse período todo. E o resultado da minha luta foi a criação de uma lei que ganhou. Então, esse reconhecimento foi muito importante para mim. E eu me sinto realmente muito reconhecida com essa força. E, na sua opinião, quais são os nós críticos que persistem na questão dos direitos da mulher? Nós temos uma lei que, com certeza, é um avanço excelente na questão do enfrentamento da violência doméstica, mas, infelizmente, nós temos os obstáculos, que é a falta da criação de políticas públicas para o atendimento da luta. Essas políticas públicas são a delegacia da mulher, o centro de referência da mulher, a casa abrigo e o juizado de enfrentamento da violência doméstica. Então, essas políticas públicas nós temos encontrado, geralmente, nos grandes municípios, que são as capitais. Infelizmente, são raros os municípios menores que possuem as políticas públicas necessárias para que a lei funcione de verdade. E você tem visto, na sua atuação junto ao movimento pelos direitos das mulheres, algum avanço causado pelo movimento em relação à superação desses nós críticos? Sim, porque é através desses movimentos que o gestor é pressionado e, em alguns municípios, ele cria as políticas públicas necessárias. Eu ouvi uma vez uma militante dizer que o governo não concede nada, não concede nada, a não ser que ele seja pressionado. Então, ele cede as pressões e faz alguma coisa. Por isso que nós mulheres temos que estar unidas e lutando pelos nossos direitos. E o que você acha que a mulher brasileira pode comemorar nesse Dia Internacional da Mulher? Pode comemorar muito, porque nós já temos a nossa liberdade, nós já podemos ser excelentes profissionais e está faltando agora, eu acho, que só mais segurança para a mulher vítima de violência doméstica, que com certeza será possível na hora que essas políticas públicas existirem para que qualquer mulher vítima de violência possa acioná-la. Música